Esta semana tem o dia D do PMDB. É nesta terça-feira, 29 de março. O partido decide se desembarca ou não do governo da presidente Dilma, do PT. A reunião está marcada para as três horas da tarde. A eleição sobre o futuro do partido será realizada em um dos plenários da Câmara dos Deputados e pode mudar a condução dos trabalhos no Planalto e no Congresso. A oposição já dá como certa a saída do PMDB. Pelo menos 14 diretórios estaduais já declararam apoio à debandada. A saída do PMDB será a senha para a retirada de outros partidos menores? É possível. É uma cartada decisiva. Fora do governo, o PMDB deverá não só acelerar, como liderar o processo de impeachment da presidente Dilma, tendo Temer como a bola da vez. A conferir como, como o PMDB vai sair. Dono de sete ministérios poderá decidir sair aos poucos, a conta gotas, vai deixar que ministros atuais peçam só uma licença do partido? Ou seja, o modo PMDB de decidir também está em jogo e poderá ser um gesto político ou apenas mais uma manobra politiqueira. Depois de tantas semanas com a pauta política do país nas mãos do Supremo Tribunal Federal e da Força-Tarefa da Lava Jato, pela primeira vez, teremos uma decisão política que não depende de juiz, de promotor ou de delegado. Para o Brasil de hoje, parece estranho que seja assim na política. É isso. Para a Rádio Capital, Pedro Pinto de Oliveira.